Eiii, meus amores! Tudo bem com vocês? Ela tá começando um vídeo tímido, não vem pra cá, mãe, pra você enquadrar na câmera. Gente, vamos fazer uma receitinha hoje de panqueca de carne, que a minha mãe faz a melhor panqueca da vida. Tipo, todo mundo pede pra não fazer, né mãe? Todo mundo pede. Todo mundo pede a panqueca dela, então hoje ela tá aqui em casa e a gente vai fazer essa panqueca e vou mostrar a receitinha pra vocês. Estamos aqui com os nossos celulares novos de Motorola. Vamos cozinhar juntas, ver tudo que a gente precisa ver na internet. Minha mãe pega uma receita da internet mesmo. E aí ela já pegou a receitinha, tá aqui, ó. Gente, ela tá num blogueirinho com o celular dela. O dela é o Moto G7 Power e o meu é o Moto Z3 Play. Vou mostrar pra vocês como que é o meu. O dela vocês já viram, né? O meu vocês ainda não tinham visto. Olha como ele é lindo. E aí a gente vai cozinhar juntas, dia das mães. Aí fica a dica pra vocês fazerem receitinhas e tudo mais. Se vocês querem ver essa receita, que faz o quê? Vem comigo. Gente, ó, aqui tá os ingredientes. Então tem banha, nós vamos fazer de carne moída, mas quem quiser pode fazer de frango, pode fazer de presunto e queijo, do que quiser, tá? Ó, alho, ovo, trigo, leite, pão-marola, cebola picadinha. Já tá picadinha aqui, cheiro verde. Ó, faltou sal e o fermento, né mãe? Não, não coloco fermento. Fermento não? Ah, tá. Então não vai fermento, gente. Eu achei que ia fermento, tá? São duas receitas que eu vou fazer pra ficar bastante. Aí minha mãe vai fazer duas receitas, mas eu deixo as receitas certinhas aqui pra vocês, tá? A receita individual. Então bora lá fazer essa panqueca, Brasil. A receita é bem simples da panqueca e eu gosto dessa receita que é mais simples. São duas xícaras de leite, duas xícaras de trigo, três ovos e uma pitada de sal. Como eu vou fazer duas receitas, então a gente dobra as quantidades, tá? Muito fácil, hein meninas? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, vocês vão olhando aí a consistência, ó. Minha mãe vai colocar mais um pouco, porque ainda não ficou no ponto, tá? Vou mostrar o ponto pra vocês, né mãe? É que depende muito da chica, do tamanho da chica, do tamanho do ovo, aí nunca fez assim. Vai nos olhos. Tá bom, meninas. Ó. Deu, mãe? Eu acho que tá bom. Agora ela acha que tá bom. Ela vai fazer uma pra testar, vamos ver, vamos ver, Masterchef. O sal, pra ver se tá bom de sal. Isso aí. Coloca um fiozinho de óleo, né mãe? Eu costumo colocar. Frigideira, essa frigideira não precisa, mas... É bom colocar... Eu tô fazendo do jeito que eu costumo fazer. Tá. Aí ela vai pegar uma quantidade aqui e vai jogar lá na frigideira. Olha, gente. O negócio fica grande, hein? Eu tô fazendo do jeito que eu costumo fazer. Agora, gente, vamos refogar a carne, né, mãe? Isso, agora eu vou fazer a carne. As panquecas já estão todas prontas. As panquecas já estão todas prontinhas aqui, ó. Todas bonitinhas, ó. Panquequinhas. Olha o tanto, gente. Isso é um monte de panqueca, parece umas folhas, né? Aí já cortei a cebola, o alho. Aí a minha mãe vai fazer. Vou colocar a cebola lá pra ela. Aqui, ó. O alho, o urucum, né, mãe? Tá embaixo o urucum. A gente usa muito o urucum aqui em casa. Ó, alho. Agora vamos testar esse alho, viu? Porque foi feito hoje. Não me pergunta qual que é a medida que eu também não sei. Não tem sal, tá, mãe? É só alho. Aí alho, sal, essas coisas, gente. Aqui, ó, vou pegar o urucum pra ela. E aí, bora lá, ó. Primeiro urucum, antes do alho, você coloca? Frito o urucum primeiro. Ah, é? Nossa, nunca fiz isso na vida. Não tem que cozinhar. Eu coloco o urucum depois do alho. Tá bom? Pra não ficar carne branca. É, vamos adorar bastante. Eu vou botar o urucum. Vocês estão reparando, né, gente? Eu vou fazer só comer mesmo, mas no risoto aí eu vou começar a minha mãe a fazer. Né, mãe? Porque agora a panqueca é a especialidade da minha mãe. Mas o risoto é a especialidade minha, né, tudo bom? É, o risoto é a especialidade. Mas vai aprender aqui no canal, todo mundo vai fazer risoto, o próximo será risoto. Colocamos pimentinha do reino, um molinho que eu tenho ali de Ana Maria com pimenta calabresa, não sei o que, um monte de trem. Minha mãe está sem sal. Agora ela vai colocar mais um pouquinho de sal, né, mãe? Vou comer mais um pouco. Isso aí, amores, mais um pouquinho de sal. Muito bom. Hora da montagem. Carne moída pronta. Eu vou fazer as montagens das panquecas, hein, meninas? Tudo bom? Ó. Aí o que sobrar, ela faz o molho pra jogar por cima. Vamos lá montar as panquecas. Aprende aí, hein, gente? Tá muito grossa, deixa ela grossa. Ah, tá, que aquela ali está um pouco mais grossa, ó. Aí você vê o tanto que você vai querer. Vocês prestem atenção, tá bom, mãe? Coloca aqui pouco pra dar bastante. E sobrar pro molho. Ah, tá ótimo esse tanto. Você acha pouco? Tá muito. Tá muito? Olha aí, gente, tá vendo? Vocês vão aprendendo aí. Deixa eu ver se tá bom de sal. Vou pegar aqui. E aí esse processo é repetido várias vezes, hein, meninas? Tudo bom? Ó. Ó. Ó, gente, prontas as panquecas. Olha o tanto de panqueca que deu. Meu Deus, é muita panqueca, ó. Agora minha mãe vai ali fazer o molho. Essa aqui, ó, pro Marcos levar pro trabalho. E agora minha mãe vai colocar o molho ali, ó. Tá vendo? Vamos usar o Heinz, que é o que eu mais gosto. Aí minha mãe vai fazer o molhinho com a carne moída que sobrou. Do... Que sobrou dos recheios que ela fez ali, ó. Aí coloca um pouquinho de massa de tomate. Ela vai colocar um pouco de água também. Pro molho ficar mais ralinho, né, mãe? E aí não pode ficar muito. E depois a gente coloca a mussarela por cima. Molho, mussarela? Mussarela e molho. Põe o molho e põe a mussarela por cima pra gratinar. A hora que tiver no forno, né? Pra dar uma... Pra gente levar ao forno. Hora de montar. Agora só falta o molho, gente. A gente vai jogar o molho aqui. E é isso, Brasil. Pronto, a maqueta vai pro forno, né, mãe? Isso. Tchau. 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 Pronto, a nossa panqueca, gente. Hora do almo... Jantar. Almoço não, jantar. Ai, mãe, serve pra mim aí, mãe. Minha mãe vai me servir pra nós ver como ficou por dentro, hein, mãe? Serve aqui uma pra nós ver. Tá com cara boa, hein, gente, essa panqueca. Ó. Bastante queijo. Tá bonito, tá bonito. Bora lá, Brasil. Olha. Nossa, tá com cara boa, hein, mãe? Aí sim, é assim que eu gosto. Vocês têm certeza que vocês... Gente, olha que delícia. Eu fiz as panquecas. Bom de todo comendo. Eu tô chamando da... Hum. Ó, gente. Todo mundo jantando já. Tem aí banquinho, Tia? Tem. Aí, todo mundo jantando. Tá bom. Panqueca pronta, gente. Fácil e mara. Estão as comidas. Estão. Uma delícia. Ficou. Todo mundo comeu o arroz, né? Mas ela sentada chintilizando. Eu dei um berro nela. Falei, mãe! No final de só ouvir. Estou aqui. Então é isso, meus amores. Essa é a panqueca topper da minha mãe. Sobrou dois pedaços daquela forma que a gente com... Eu comi dois pedaços. O Marcos comeu dois pedaços. Você comeu um. Um. A Magda comeu um e meio. Nossa, eu comi dois e meio. Dois e meio. Não, eu comi dois. E meio. E meio. Tava muito boa. Fica muito gostosa. Nossa, eu comi um e meio. Eu comi demais. Para tudo. Então é isso, meus amores. Eu vou sinalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, né mãe? Isso. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!